Pelo menos 32 milhões de meninos e meninas no Brasil vivem na pobreza. O número representa 63% do total de crianças e adolescentes no país e abarca a pobreza em diversas dimensões. Renda, alimentação, educação, trabalho infantil, moradia, água, saneamento e informação. É o que indica a pesquisa as múltiplas dimensões da pobreza na infância e na adolescência no Brasil, divulgada hoje pelo Fundo das Nações Unidas para Infância, a Unicef. O Poder Judiciário em foco na análise do cientista político Humberto Dantas. Olá, olá amigos, olá Ana. Ana, a gente está diante de um problema agudo em relação ao Poder Judiciário. Aí as pessoas vão dizer, ih, lá vem o Dantas de novo pegar no pé do Judiciário. Não é isso, Ana. O Judiciário, a exemplo de outros poderes, de outras repartições públicas, de outros serviços e instituições e organizações públicas, funcionou num regime remoto durante a pandemia. Muitos juízes trabalharam de casa. E agora, muitos deles estão resistindo à volta à lógica presencial. Qual a justificativa, senhores magistrados? Por que os senhores resistem à volta ao trabalho presencial? Claro que muitos vão dizer, puxa vida, rendi muito melhor em casa. Mas eu fico me perguntando também, numa lógica bastante corporativista, será que não tem aqueles, por exemplo, que resolveram arrumar um emprego de dia e começaram a fazer o seu serviço, para o qual são extremamente bem remunerados, à luz das suas responsabilidades e das lógicas que existem no país, em outros horários. Por exemplo, aqueles que falaram, puxa vida, acho que agora eu posso me dedicar mais à minha família, eu posso comer de forma mais saudável na minha casa, eu posso fazer outras atividades, eu posso dar aula e etc, etc, etc. Senhores magistrados, coloquem a mão na consciência, os senhores não são de outro planeta e nem são tão diferentes assim da média da sociedade. Já imaginou se o professor da escola do seu filho falasse o mesmo? Não quero mais dar aula no presencial, para os filhos desses caras, quero dar aula online. Já pensou se o seu médico de confiança falasse a mesma coisa? Não quero mais atender no presencial, só quero atender online. Já imaginou se todos os outros serviços fizessem as mesmas coisas? O corporativismo do judiciário e a busca por vantagens pessoais, à luz do que é tradicional, é algo que incomoda e incomoda muito nesse país. O judiciário precisa ser judiciário. O judiciário precisa operar como judiciário. A não ser que se comprove algo extraordinário em termos de resultado, no que diz respeito a estar em casa. Mas eu tenho pra mim que parte dessa defesa também está associada única e exclusivamente a interesses de ordem pessoal e não de ordem pública. É difícil lidar com o judiciário nesse país. É muito difícil. Avança, democracia. Avança.